Você acha que uma mente forte é aquela que suporta tudo na vida sem surtar? Ou será que uma mente forte é aquela que conquista tudo o que se propõe a fazer? Bom, para sua surpresa, mentes fortes existem em vários formatos e tamanhos. E nesse vídeo, a gente vai conhecer quatro qualidades que a literatura em psicologia costuma atribuir às pessoas mentalmente fortes. Pessoas mentalmente fortes não ficam presas em um único caminho, porque elas raramente se limitam a visões fechadas sobre como elas devem pensar, como devem sentir ou como devem agir. Elas não se congelam em relação a quem devem ser ou no que devem se concentrar ou com quais coisas devem se importar. Veja que em vez de seguir rigidamente as regras que são ditadas por aí, elas são mais abertas, podem escolher mais livremente e estão mais propensas a explorar as novas possibilidades. Elas conseguem abrigar vários pensamentos diferentes ao mesmo tempo e podem permanecer firmes numa tarefa, mesmo quando um padrão automático de pensamento diz para largarem aquilo. E no sentido inverso, essas pessoas também são capazes de deixar algo ir embora, quando pensamentos limitantes dizem para elas se apegarem. Agora, estar aberto ao novo também não significa não ter critérios. Significa que há flexibilidade na forma como a mente lida com esses critérios. Até porque aceitar tudo em nome da abertura acabaria se tornando também uma regra rígida. A mente forte experimenta novas possibilidades sem transformá-las em uma norma de que sempre terá que ser desse novo jeito. Pessoas mentalmente fortes não apenas estão mais abertas a novas estratégias, mas também são bem mais propensas a escolher aquelas que funcionam. Isso pode parecer simples, mas o fato é que essa qualidade, na verdade, contém várias pequenas habilidades. Isso mesmo. Para começar, isso requer que você conheça bem os seus objetivos na vida, pelo simples fato de que você precisa ter uma direção bem clara para saber o que funciona no contexto da sua vida e não de uma forma genérica. Além disso, escolher o que funciona requer um certo nível de autoconsciência, que é para que você possa avaliar se está realmente se aproximando dos seus objetivos ou apenas se iludindo. Se você quiser virar mestre nisso, é altamente recomendável passar pelo processo de esclarecer os seus objetivos de vida com a ajuda de um terapeuta, já que é muito fácil perder de vista as suas metas e os seus valores mais profundos nesse mundo líquido em que a gente vive hoje. Também é muito fácil a gente acreditar, erroneamente, que está progredindo quando, na verdade, a gente não está. Se ter um terapeuta não for uma opção para você no momento, eu te aconselho a monitorar os seus objetivos com a ajuda de uma pessoa da sua confiança. Porque ter um sistema de feedback confiável, de alguém que te apoia e que vê as coisas de fora, é essencial para fazer melhorias realmente eficientes. Não confie na sua achologia, porque o achômetro erra muito. A força mental não surge por acaso. Longe disso. Ela só acontece quando a gente age de forma consistente, ou seja, de forma repetitiva, de forma regular, todo santo dia. De acordo com maneiras que nos movem na direção dos objetivos que a gente escolheu. Veja que a ênfase aqui está na palavra consistente. Porque ações pontuais, essas que se faz de vez em quando, raramente são suficientes para causar um impacto duradouro na vida. Apenas quando a gente transforma ações bem-sucedidas em hábitos, em coisas que fazemos sempre, só aí você pode ganhar o impulso necessário para fazer a diferença na sua fortaleza mental e na sua vida em geral. Agora, comece devagar. Escolha uma nova ação. Por exemplo, caminhar diariamente por 30 minutos. E divida essa ação em algo menor, bem menor. Algo tão pequeno que seria quase ridículo você não fazer. Isso pode significar, por exemplo, caminhar por um minuto e depois voltar para casa. Veja que a chave aqui é não focar ainda no resultado final, e sim em construir a consistência. A tal da consistência. Então, dê a si mesmo um desafio de 10 dias, no qual todos os dias você fará algo que te leve adiante, mas comece bem pequeno. Aos poucos, você pode mirar mais alto depois de mostrar para si mesmo que já tem alguma consistência nos seus esforços. Por fim, pessoas mentalmente fortes adaptam-se às circunstâncias. Ou seja, elas não esperam pelas condições perfeitas antes de começarem a agir. Assim como também não persistem teimosamente em esforços que são inúteis, ignorando a realidade dos fatos. Em vez disso, elas são altamente criativas. Elas podem perceber com muita precisão quais as limitações dos seus contextos atuais e quais são as suas capacidades. E aí, conseguem ajustar as próprias ações e as próprias expectativas de uma forma realista. De maneira que ainda consigam, sim, buscar os seus objetivos em um nível que seja viável para o momento. Só de explorar as qualidades das pessoas mentalmente fortes, você já deu o primeiro passo numa jornada empolgante de autodescoberta e de crescimento pessoal. Comece pequeno, com passos consistentes que te aproximam do que você quer. Abrace a flexibilidade e esteja pronto para ajustar a sua rota conforme for necessário. Ao longo do caminho, você encontrará desafios, isso é certo. Mas também experimentará a alegria de superar todo santo dia um novo obstáculo que te impedia de alcançar novos níveis de bem-estar.